Fala galera beleza sou o rafael do canal brads sp galera estamos de volta com vídeos né no canal nem com ar que é com vídeo mesmo e eu vim aqui só para prestar conta para vocês né falar que uma semana sem postar vídeo aí tive um problema com o computador né tive que pegar um vírus fui levar o pendrive numa papelaria acabei tendo que aí quando voltei coloquei o pendrive no computador instalou um vírus aqui que eu não conseguia fazer nada e também não tinha confiança mexer no computador assim acabei tendo que formatar galera aí por isso acabei ficando sem postar vídeo acabei ficando sem postar vídeo fiquei nossa nem fala que sem jogar só trabalhando aqui para formatar computador salvar algumas coisas essencial aqui e ainda bem que já consegui estamos de volta galera hoje também não vou conseguir postar vídeo de arc porque logo hoje que até o tempo todo disponível para poder fazer vídeo tudo e eu não consegui porque fiquei praticamente o dia todo sem energia chegou agora pouco então galera estou vindo aqui pra vocês falar pra vocês que fazer uma live hoje 77 horas da noite às 19 horas quem quiser participar e só tá no canal e avisar pra vocês também que os problemas da live também foram resolvidos já já resolvi o problema do áudio lá que tava pipocando agora a live 100% aí pra vocês então espero por vocês aí na live desculpa aí por não ter conseguido postar os vídeos aí essa semana mas semanas aí pra frente aí vou tentar compensar vocês beleza galera então gostou do vídeo aí esquece deixar o like e também se for participar da live é a deixa lá comentar aí e vamos nessa beleza galera valeu até o próximo e até a live na verdade fui